Fala Tricolor Leonino! Tudo beleza com você? Espero que sim! O Brasileirão já tem estreia marcada. O pontapé inicial será dia 15 de abril. Confira contra quem o Fortaleza estreia na competição. Antes já deixa o like. Se não gostar no fim do vídeo pode dar dislike, ok? Ah, inscreva-se no canal para ficar sempre atualizado das notícias do Fortaleza. Agora vamos ver com quem o Fortaleza vai jogar na estreia do Brasileirão 2023. A CBF divulgou na tarde desta terça-feira a tabela da série a 2023. Os 20 clubes que disputarão a competição este ano se reuniram em conselho técnico na sede da entidade, no Rio de Janeiro. O torneio será disputado de 15 de abril a 3 de dezembro. Atual campeão, o Palmeiras estreia contra o Cuiabá, em casa. Quatro times voltam à série a este ano após conquistarem o acesso em 2022. Bahia, Cruzeiro, Grêmio e Vasco. O Fortaleza recebe o Internacional, na Arena Castelão. O Tricolor do PC é o único representante cearense na elite do futebol nacional. E aí torcedor Leonino. Último confronto de Fortaleza versus Internacional deu o Leão. Deixe sua opinião nos comentários e seu like se você gostou do vídeo. Muito obrigado. Até breve.